E esse aqui é o novo agente do Valorant, o Izo, o novo personagem do Valorant. O Izo também é chamado de Lilás da Morte e descrito como uma ava-prova de balas e responsável por detonar um esquadrão inteiro com uma única bala. O Izo foi dublado por Yuru Shesman, que dá a voz a Juzuki Igashi Kata, de Jôzubizar de Adventures, Gondi X Hunter X Hunter, Gara de Naruto e diversos outros personagens. Yuru inclusive dubla algumas falas de Izo em Mandarim. Cara, na boa, o melhor personagem que o Izo é a Jete ou a Raine. Cara, essas duas personagens dá de 0 a 10 no Izo, porque o Izo ele tá meio esquisito. Mas o Izo tá bem apelão, afinal o Izo tá bem apelão. Faz mais ou menos uma semana que o Valorant atualizou e o Izo chegou no jogo. Ah, e juntos também chegou, e chegou várias novas skins no Valorant. Isso é bem interessante. E eu já selecionei aqui o Izo e cara, esse aqui são os poderes deles, tá aparecendo aí na tela pra vocês. O primeiro dele, o C, cria uma barreira, uma barreira indestrutiva. Você pode dar tiros e ela é indestrutiva, é uma barreira indestrutiva que te protege ali. Você também pode usar ela pra invadir um bombe, mas você tem que ser rápido porque ela vai muito rápido. E você tem que ir rápido porque ela vai te protegendo, você consegue avançar com ela. O Q dele é basicamente uma cópia da banca do homem, que você lança e o inimigo fica cego. Mas aqui no Izo, o inimigo fica vulnerável. Ou seja, com um tirinho você consegue já matar ele. O primeiro dele você tem que ativar e abater alguém. Quando você abater alguém, vai aparecer um orbe em cima que você tem que tirar. O que dá um protetor aí, que você consegue ficar vulnerável por alguns segundos. E você não morre. Isso é muito interessante. E o X dele acaba chamando o personagem para o X1. Você acaba chamando alguém para o X1. E se vocês não se matarem, os dois morrem. Ah, e também no X1 você acaba tendo um pouquinho mais de vida. E bom, isso é muito interessante. O Izo parece ser bem apelante que ele tem essa vulnerabilidade aí. Ele fica imortal com E porque você tem que atirar na cabeça. Você fica imortal com E porque você mata o inimigo, aí você atira no orbe, aí você fica imortal ali. Até alguém te dar um tiro. Depois que alguém te dar um tiro, você perde essa vulnerabilidade aí. Você fica vulnerável. Se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho. Veja a descrição e assiste um outro vídeo meu.